A importunação sexual é qualquer ato libidinoso que acontece sem o consentimento da vítima, a fim de satisfazer o próprio desejo. Bia tem 25 anos. A enfermeira usava o transporte por aplicativo para ir à faculdade. E em uma dessas viagens foi vítima desse crime. Toda vez que ele ia passar a marcha era a mão que ele passava. Mas era a mão mesmo, assim. Passava a marcha e pegava aqui. Quando não, parava no sinal e colocava a mão aqui para perguntar. Também tocava. A Daciane também já passou por uma situação parecida. O fato aconteceu no transporte público e com várias pessoas assistindo o crime. Na época, ela tinha apenas 14 anos e não soube como reagir. Eu estava em pé, né? O cara chegou por trás, ficou lá por trás e ficou excitado. Aí, o ônibus todo está vazio, é de ficar atrás de mim, entendeu? Então, digamos que eu não podia falar nada, até porque não era só eu que estava vendo aquilo, não era só eu que estava sentindo. Outras pessoas viram, mas não falavam nada, entendeu? Então, isso é um pouco difícil, entendeu? Um serviço de aplicativo lançado recentemente promete mais segurança. É uma plataforma criada exclusivamente para mulheres, motoristas e passageiras. A segurança não vem só para passageira, vem também para muitas motoristas que já tinham vontade de trabalhar como motorista de aplicativo e não tinham coragem, porque ficavam com medo de colocar um homem estranho dentro do seu veículo. O que para muitos pode parecer um serviço simples, para outros faz uma diferença absurda. Segundo dados da Segurança Pública do Estado, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 164 casos de importunação sexual. Um dos locais onde a prática desse crime acontece com uma frequência maior são dentro dos veículos de transporte público e privado. Mulheres desacompanhadas são vistas como um alvo fácil. A atividade lucrativa pode ser exercida no momento que for mais conveniente para a profissional. O grande viés de propósito social que traz o aplicativo Lady Driver é o empoderamento da mulher. É a segurança da mulher e a oportunidade de dar a ela uma possibilidade de ampliar a sua renda ou de fazer até a sua atividade principal como um trabalho profissional e especializado atendendo só mulheres. Para ter acesso ao serviço, basta baixar o aplicativo que está disponível para o sistema Android. Pela primeira vez eu estou entrando num carro de aplicativo, estou tranquila e me sentindo segura.